e agora de repente surgem algumas dúvidas aí né por exemplo a naquela ponte ali com acorde de fá menor né para ir para parte B e tal que tá naquela transição de dó maior para dó menor qual é a escala que eu uso afinal eu uso a escala de dó maior eu uso a escala de dó menor escala que eu uso usar a escala de dó maior não vai fechar que a escala de dó maior tem um lá e e o acorde de fá menor tem um lá bemol fá daí não fecha né a escala de dó menor até fecha né porque o sexto grau aí a sexta nota né da escala de dó menor é um lá bemol que a terça menor do acorde de fá então até fecha assim daria pra ser tranquilamente tá indo né para a tonalidade de dó menor acho que não tem problema realmente assim se vai usar vai escolher usar entre dó maior e dó menor obviamente escolhe usar a escala de dó menor né porque entre as duas é a única que tem a nota de lá bemol a outra vai entrar em conflito vai entrar em choque né aquele lá e a terça maior do acorde de fá um lá bemol que a terça menor do acorde de fá então vai entrar em choque em troço ele vai ficar esquisito né se for para escolher entre dó maior e dó menor a escala né dó maior ou a escala de dó menor para criar uma melodia naquela ponte ali em cima do acorde de fá menor escolhe a escala de dó menor warner e ó